Gente, de novo vou gravar, de novo aqui, até agora eu zizo. Gente, simplesmente um gesto de crueldade, a gente se constrói muita coisa, você vê. Eu moro aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, os mínimos galinzés. Aqui, ó, eu moro aqui, ó. É, 24 anos que eu moro aqui, né? Então tá bom. Olha lá, você foi construído de refugio, você pode ver que bonito, ó. Olha lá, casinha do portão, tá vendo? A boa parte de refugio. Ah, meu velho, boa parte de refugio. Simplesmente um gesto de crueldade, tá? De crueldade. Aqui, ó. Tem lâmpada já, né? Lâmpada solar, agora a parte fixa. A parte fixa, olha lá, olha lá em cima da tela ali, ó. É, praga solar. Aí, ó, tá vendo? Pessoa assim, é, Surgílio, mas você fez aqui, você é rico, você faz? Não, rapaz, porque eu não sei ficar parado. Eu tenho que cuidar, olha lá. Tá vendo? Olha lá, alasteia. Parece torto, mas não tá não, é só meio empenado. Parece torto, tá não, é só tava meio empenado. Então, tá aqui, ó. Então, é com simplesmente um gesto de crueldade. Olha lá, cama de, olha lá. Olha lá, cara, eu vi a tatuagem. Ah, meu velho, tá gritando, tá gritando, tá? Então, tá gritando, aqui, ó. Ah, a cama tá gritando, tá, tá. Simplesmente de crueldade, tá? Você se faz grande coisa, cara. Não precisa ficar aí... Com banguá, não. Não precisa ficar com banguá, não. Quem entrar de casa, né? Tô mostrando pra vocês a entrada da minha casa. Ah, meu velho. Mostra a entrada de casa, velho. Tô mostrando aqui, ó. Ó, chaco Monte Aurebe. Rapaz, agora começou a chover. É uma seca de lascar o cano. Ah, meu velho, tá com uma seca de lascar o cano, sim. Agora começou a chover, né? Aqui, ó. Aí, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a minha chácara, tá daqui de casa. Aqui, ó. Aqui, ó. Entrar de baixo, entrar de cima. Entrar de baixo é a casa do meu filho. Aqui, ó. Ah, meu velho. Com simplesmente, com... Com efeito de crueldade, né? Simplesmente com crueldade, você se constrói uma coisa, né? Então, a gente faz assim, cara. A gente faz assim, né? Porque se não fazer assim, não tem como fazer assim. Aqui, ó. Ah, meu velho. Sorrir que você tá sendo filmada. Hahaha. É. Sorrir que você tá sendo filmada.